A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele voltou virado É, dá uma hora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E DRIVE A CIDADE NO BRASIL MÁS 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 Nossa, você não fica tranquilo, né? Não quer deixar a gente tranquilo. Não, querido, tem que ganhar pra isso, né? Um pouquinho a privacidade e volta, manhã. E aí, Pirata? Chegamos a Prudente. Chegamos, né? A cidade tá calor, hein, Pirata? Tá calor, mas vamos lá, vamos pra cima do Fluminense. Encontramos com o apoio da torcida aí. E vamos pra cima, que o lugar do Santos é mais pra frente. Valeu! A camisa que eu sato, o Santos é um time muito grande, então... A gente vai tentar ganhar um cheiro lá, e tentar ganhar um cheiro lá, e tentar ganhar um cheiro de uma... Três fatias, três fatias. Chegou, hein? Obrigado, irmão. É, amigo. É, amigo. O que foi que aconteceu? É a minha foto. É a história da minha irmã hoje. A minha irmã, por favor. A minha irmã, por favor. Tá dormindo, tá dormindo no ladinho aí. Tá dormindo no ladinho aí. Aí, rapaz, aí pegou já, aí no retom, ali, ó. Chiquinho, chiquinho. Vai que é o Willian que você é, rapaz? Eu não sou só aqui, meu Deus de poder e tudo isso. Ele chegou de bola, hein? Dá uma investida nele. É o moqueca. Aí, Pirata. Aí, Pirata. Tem que dar risada pros moleques. Pouquinha, pouquinho. Tem que dar risada pros moleques aí, né? Aí, fala dois aí. Boa, insatisfação, tá ligado? Tá jogando do lado do Assunção aí, mano, entendeu? Boa, eu era pivete, o cara já jogava aí, tá ligado? O cara já tava representando aí. E hoje eu tô tendo essa oportunidade aí de estar presente aí, lado a lado. O cara conhece sempre de pessoa, entendeu? De profissional, cara, tá ligado? A palha é só... A palha é só... A palha é só porque falta pouco. Pouca volta. Pelo amor de Deus, rapaz. O seu pouco é muito pra mim, entendeu? Pelo amor de Deus, rapaz. É isso aí, cara. Vai lá, caveirinha. Não pode. Vai a música, só a palhinha, só a palhinha. É internacional, não conheço, não. Então vai, é internacional mesmo, cara. A gente também não. Você nem fala o português direito, pô. Não, só faz o rum 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 rum. GAMING DANDY GAMING, GAMING, GAMING Chica! Fui, fai, 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 fai. Fui, fai.